Oi Aninha, na área aqui no CliqueTube e hoje o papo é sobre unicórnio. Mas que raios a menina vai falar de unicórnio, só tô num canal aqui de saúde e bem-estar. Roberto, pra quem não sabe, aqui tá o Roberto Sobreira, profissional de educação física. Unicórnio é o símbolo da Maratona de Boston. Por que a Maratona de Boston é tão importante? Por que o símbolo é unicórnio? O unicórnio, ele representa a busca da excelência, ou seja, cada vez mais a gente quer alcançar os nossos limites, buscar a nossa melhor versão e o que é algo inatingível. Agora, pra quem não sabe, a Maratona de Boston é uma das mais famosas do mundo. Ela tá entre as 6 majors, as 6 maiores maratonas do mundo, que é a Boston, né? Completa aí que essa lista aí você tem que ir embora. Boston, Nova York, Berlim, Londres, Tóquio. Tá faltando mais uma. Me ajuda. Corta! É. Calma aí, detalhe. Eu perguntei pra ele, eu falei assim, você sabe de qual é a 6 majors, né? Sei! Nova York, a segunda, Berlim, terceira, Chicago, quarta, a Maratona de Boston. E agora, me candidatei e me inscrevi pra Tóquio, pra fechar em Londres 2021. Eu tava falando de Chicago, né? É! Então, olha só, o Boston é uma das 6 majors, né? Uma das 6 maiores maratonas do mundo. Agora, é... Ah, então eu vou escrever amanhã. Não, não é assim, né? Boston tem uma particularidade, né? Conta aí qual é a particularidade de Boston. O grande barato de Boston é você se qualificar. É o Qualify. Você tem que ter um tempinho pra se qualificar, né? Você tem que ter um tempo já de uma maratona que você já tenha feito pra... Exatamente. Fazer Boston. Pra fazer Boston, pra se inscrever. Pra eu classificar pra Boston, eu acho que eu tenho que nascer de novo. Mas ele conseguiu, gente. Ele conseguiu. Eu consegui, fiquei assim, muito feliz. Eu peguei esse índice em 2017, em Berlim, onde eu fiz 2 horas e 54. Eu acho que eu gastei tudo naquela maratona. Pra você que quer buscar um RP, quer buscar um índice pra Boston, vai pra Berlim, porque tem um relevo, clima, tudo perfeito. Mas voltando pra Boston. Boston, por ter essa peculiaridade de termo Qualify, então quando você chega na cidade, quando você vai pra prova, é um ar assim que você tá todo... Todo mundo que tá ali é muito bom naquilo que faz. Então, isso que eu ia te perguntar. Só tem gente pica das galáxias lá? Só tem gente pica das galáxias. É uma das provas mais difíceis das majors também, porque é muito sozinha. Então, isso que eu ia te perguntar, assim, eu tô até me sentindo um falstão que eu conheço. Gente, realmente, tem coisa escrita aqui, minha escolha, minha escolha. Mas, Roberto, o que eu ia te perguntar, assim, Boston não é uma maratona fácil, né? Pelo contrário. É muito frio, né, Boston, tem subidas e descidas. Como é que é isso? Exatamente, lá tem o grande... Vou dar aqui pro nosso staff aqui. Vamos, eu adoro mostrar o staff. Olha o staff aqui, todo mundo aqui reunido pra gravar com a gente. Vai, completa aí, Roberto. Primeiro, realmente, o clima é algo que a gente tem que se preocupar, porque às vezes lá teve edições que estavam muito calor e outras edições estavam muito frio. O segundo fator, realmente, é o relevo, é a altimetria da prova. Os primeiros 21 quilômetros tem sobe e desce curtos, só que vários. O detalhe dessa prova, no quilômetro 34, tem uma subida que chama Heartbreak Hill. E ali, você chegou no 34, normalmente as pessoas falam que a maratona começa a partir dos 34 e você tem uma subida, ou seja... É tipo... E também tem uma parte das meninas, né, que ficam torcendo... Aí, aí, essa parte... Essa parte, eu fiquei puto, por quê, Ana? Eu, puta. Tava todo concentrado, né? Aquela estradinha... Cara, gente, olha, vocês não conhecem essa peça. Essa aqui é uma pessoa super, hiper, mega concentrada. E eu já tô imaginando, chegando na sala, explica, explica. E quando vê do nada, você tem uma subidinha e a galera... E aquela gritanhada. Eu falei, caraca, eu tinha lido o livro, né? Por detalhe, é um livro muito bacana sobre o... A maior de todas as maratonas, do Xavier. É, São Xavier. Por isso. E aí, conta das meninas. E aí, eu ouvi, eu ouvi, eu tava bem, tava no meio da pista, tal. Aí, eu ouvi aquela gritanhada, eu falei, porra, vou ou não vou, dá um beijinho, né? Só que eu tava muito bem e eu queria fazer uma boa prova. Mas elas querem um beijo? Elas ficam com cartazes... É uma universidade, é isso? É uma universidade, exatamente. Próximo da universidade, elas descem e ficam ali, fazendo toda a barulhada. E o pessoal beija mesmo e pensou. Que beijinho, beijinho, beijinho. Só que eu dei mole. Por quê? Eu tava conseguindo... Você deu mole pra ela? Não, não, você deu mole. Não, eu dei mole de não ter dado um beijinho. De não ter acendido ali o combustível da paixão. Vai ter que acontecer, o Roberto vai ter que conseguir mais um índice, né? E pra dar um beijinho, pra dar uma bitoca. Fazer a prova de novo de Boston. E aí, meninas, que estiverem ali pela universidade... A primeira direita, a primeira direita eu vou beijar. Realmente, Boston é uma coisa, assim, um supra-sumo das corridas? Olha, Ana, pelas corridas, os maratonas que eu já fiz, até pelas majors anteriores, Realmente, Boston tem seu encanto, desde o início até um pós-prova, Onde todo mundo desfila com as medalhas. E você realmente é parabenizado ali pelo feito, por estar ali, Porque pouquíssimas pessoas, se eu não me engano, Eu já li algo em torno de 5% dos corredores conseguem o índice pra Boston. Então, realmente, é um trabalho duro ali, é um processo onde você vai abdicando. Um ponto importante que você falou logo no começo, Foi que Berlim é uma ótima prova pra você conseguir o índice, né? Agora, aqui no Brasil também tem uma prova muito famosa, Que o pessoal, acho que Porto Alegre... Porto Alegre, exatamente. É a prova mais famosa, assim, que a gente tem aqui, Que é plano, é ótimo pra conseguir... Ótimo, assim, né? Você consegue o índice assim, não, não é. É árduo também. É uma prova boa devido ao relevo e também ao clima. É, eu tô pegando essas dicas aqui pra você, gente. Porque pra mim, eu já falei, Boston, pra mim, só nascendo de novo. Essa pessoa aqui já nasceu, já fez Boston, já tá no currículo dele. Mas, cara, foi ótimo o papo. Você indicaria, então, o Boston aí pra galera? Eu indico. Eu indico pra aquelas pessoas que realmente... É... Entrou aí no mundo da corrida, Tá buscando a cada ciclo, a cada corrida, É... Buscar a sua melhor versão, buscar o seu RP. Pode ser que nas primeiras você não consiga, mas não desista. Se você realmente quer, Você vai conseguir e vai valer muito a pena. Bom papo, Roberto. Obrigado, Aná. Tá ótimo aqui pro nosso Baianinha, ClickTube. Se liga aí. Valeu, galera. E aí